Salve salve galera, quem curte e segue nosso canal no youtube Aqui quem fala é o Guilherme do Esporte de Aventura E eu vou demonstrar um pouco pra vocês sobre o nosso tiro ao alvo, beleza? E aí galerinha, gostaram do vídeo? Deixa o like e se inscreva no canal, beleza? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho